Ou foi o John Oliver, quando era ainda repórter do John Seward, não me lembro que foi a uma redação de um jornal qualquer, ou seja, o New York Times um jornal de referência qualquer e a premissa dele era uma encaraçada porque ele chegava com o jornal deles, ao New York Times e dizia, repara esta notícia é de ontem e eles, confusos, não é? o jornal saiu hoje, sim, sim, mas as notícias são todas de ontem vocês escreveram isto ontem isto está tudo desatualizado, isto é tudo de ontem e era e já havia mais 800 acontecimentos nas primeiras duas horas daquela manhã e o jornal, assim que está disponível para as pessoas, não presta é de ontem está desatualizado no segundo em que acaba-te quando alguém mete o último ponto final no jornal está desatualizado isto é uma guerra lixada para os gás, como é a vida